É hora do almoço e muita gente deve estar consumindo carne moída neste momento. Pois é, a partir de novembro a produção e comercialização sofrem mudanças. A ideia é manter a qualidade do produto e fornecer informações ao consumidor sobre o produto real que está disponível na área de venda. Esse é um dos destaques de hoje e veja também. Tribunal de Contas apresenta programa Você Sabe Para Onde Vai O Seu Dinheiro? Direito dos Animais e Medicina Legal Veterinária são abordados em curso, promovido pelo MP. Parlamentares avaliam o resultado nas urnas. E ainda, Oktoberfest tem a primeira noite de festa e reúne público em desfile. Tudo isso e muito mais agora no Jornal do Parlamento. Boa tarde para você. Você já se perguntou para onde vai o seu dinheiro? Ou seja, aquele que você contribui por meio de tantos impostos? O Tribunal de Contas do Estado busca responder esse questionamento. Você sabia que o Tribunal de Contas de Santa Catarina, o TCE, te ajuda a compreender para onde vai o seu dinheiro que foi entregue ao governo do Estado em forma de impostos? A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece a necessidade de transparência na gestão das contas públicas, por meio de vários recursos. Dentre eles, a versão simplificada do parecer prévio das contas de governo. Nesta semana, o TCE de Santa Catarina disponibilizou a vigésima edição do programa Para Onde Vai o Seu Dinheiro? Uma versão com linguagem acessível e inclusiva sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas, referente à gestão dos recursos públicos realizados pelo governo do Estado em 2021. Com versões para celular e desktop, o objetivo é auxiliar a Assembleia Legislativa no julgamento das contas apresentadas pelo governador. Educação, saúde, segurança pública, previdência e gestão fiscal são uma das informações que podem ser acessadas. O cidadão também pode conhecer como ocorre a prestação de contas e as fases de processo, além de ter um panorama do cenário econômico e social do Estado em 2021. Para ficar por dentro e saber para onde vai o seu dinheiro, acompanhe o site www.tcsc.tc.br Eleições 2022, os nomes dos deputados eleitos para a próxima legislatura, você já deve ter ouvido falar. Agora vamos te mostrar quem são os reeleitos. Vários deputados aproveitaram a retomada dos trabalhos do Poder Legislativo Estadual para falar sobre as eleições e agradecer os apoios recebidos. Ismael dos Santos, do PSD, contabilizou mais de 110 mil votos e conquistou uma das 16 vagas de deputado federal por Santa Catarina. Uma enorme responsabilidade de fazer valer a voz dos catarinenses lá em Brasília. Não é possível que a gente continue sendo o patinho feio. 1% do território, é verdade, mas a sexta economia do Brasil. A sexta economia do Brasil. Mandamos 77 bilhões no ano passado e retornaram apenas 7 bilhões. Então é preciso que nós mudemos essa equação. Somos o 23º Estado em receber os recursos de volta. Então é preciso que a nossa voz e a nossa vez seja ouvida em Brasília. Neody Sareta, do PT, também usou a tribuna. O deputado recebeu quase 39 mil votos e foi reeleito para o sexto mandato no Parlamento. Advogado, ele também já foi vereador e prefeito de Concórdia. Santa Catarina precisa olhar com mais cuidado isso. Essa questão da nossa infraestrutura, a questão do atendimento das pessoas, da saúde, fundamentalmente. Aqui nesta casa tenho defendido e levado a saúde como uma verdadeira bandeira de vida, porque entendo que o chave de todo um governo é atender essencialmente as pessoas e aí a saúde tem que estar em primeiríssimo lugar. E nós sabemos que temos que avançar ainda muito mais nesse sentido. O policial militar da reserva, que tem como base eleitoral a região de Joinville, o deputado Sargento Lima, do PL, foi reeleito para o segundo mandato na Assembleia Legislativa e agradeceu os mais de 71 mil votos recebidos. A gente teve sobriedade durante todo o tempo. Tínhamos sim uma estratégia de trabalho. Toda a estratégia de trabalho foi cumprida e nós tínhamos uma meta e a gente conseguiu chegar muito próximo da meta que nós trabalhamos. Lembrando que o deputado Ismael dos Santos foi eleito a deputado federal e segue para o Congresso Nacional. A seguir, curso sobre Direito dos Animais é promovido pelo Ministério Público do Estado. Voltamos com o Jornal do Parlamento e para comemorar o Dia dos Animais, o Dia Mundial dos Animais, celebrado no 4 de outubro, o Ministério Público de Santa Catarina realiza, nesta sexta-feira, um curso de Direito Animal e Medicina Legal Veterinária. As vagas para participação presencial estão preenchidas, mas ainda é possível se inscrever para participar de forma online. Uma oportunidade para refletir sobre as relações entre os direitos dos animais e a saúde da população humana. Esta é a proposta do curso de Direito Animal e Medicina Legal Veterinária que o Ministério Público de Santa Catarina realiza nesta sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 da tarde. O evento é alusivo ao Dia Mundial dos Animais, que foi celebrado em 4 de outubro. A programação do curso foi elaborada pelo Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, coordenado pela promotora de justiça, Luciana Polli. Um dos grandes problemas é a questão do controle populacional de animais. Então, isso afeta a questão de saúde pública, a transmissão de doenças e também a questão de segurança. Por exemplo, uma reprodução sem um mínimo de acompanhamento do Estado, do município, ocasiona acidentes, abandonos, situações de maus tratos. E havendo um controle populacional mediante castração, mediante políticas de adoção, que é a recolocação de animais em novos lares, por meio, por exemplo, da realização de feiras periódicas de adoção, constante divulgação por meios de comunicação, a questão da educação e da guarda responsável. Afinal, ter um animal doméstico não é uma brincadeira, isso traz uma série de responsabilidades. O Ministério Público tem um grupo de trabalho que trata do tema. O curso vai debater a deficiência de políticas públicas adequadas para solucionar o problema. O que se compreende é que, embora os municípios tenham diversas obrigações em outras searas, educação, saúde, é possível estruturar uma política pública mínima e, para isso, é mais necessário informação, planejamento do que, propriamente, investimentos. Então, o objetivo do evento é transmitir essas informações e evitar até que os municípios planejem de maneira equivocada ou com estratégias equivocadas, para que façam de uma maneira certa, eficaz e com os gastos apenas os necessários. O curso vai ser realizado no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça e é aberto à comunidade. Entre os palestrantes estão profissionais do direito e médicos veterinários especialistas no tema, vindos de vários estados brasileiros. As inscrições são gratuitas. As vagas para participação presencial já foram preenchidas, mas é possível se inscrever para a participação online. Haverá emissão de certificado para todos os participantes. Para se inscrever, é só acessar o site do Ministério Público de Santa Catarina. Atenção você que gosta de carne moída. A partir do 1º de novembro, a comercialização e produção desse item terá que seguir exigências aplicadas pelo Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento. As mudanças foram apresentadas nesta semana e os principais pontos são embalagem imediatamente após a moagem. O peso máximo por embalagem de 1 kg. Proibida carne de origem de raspagem de ossos. Percentual de gordura deverá ser informado. Proibido o uso de carne industrial para a produção de carne moída. Carne moída resfriada em temperaturas entre 0 e 4 graus. Carne moída congelada deve ser mantida em temperatura de 12 graus negativos. Depois do intervalo, começou oficialmente as festas de outubro em Santa Catarina. Voltamos com o Jornal do Parlamento e olha só, na rodada de entrevistas com os deputados eleitos em primeiro mandato, vamos ver como estão as expectativas com Mário Mota, que recebeu mais de 56 mil votos. Meus amigos da TVA, é um prazer muito grande poder conversar com vocês e com esses inúmeros telespectadores do Estado de Santa Catarina através da TV Assembleia. A responsabilidade que os 56.363 votos me deram para que eu possa representá-los e os anseios de todos os demais habitantes deste Estado é muito grande. Eu inicialmente peço licença para agradecer a todos eles e aos que confiaram, mesmo não votando na possibilidade de que nos fosse concedido um privilégio do mandato, porque eu sempre entendi que um deputado estadual é muito menos que uma autoridade e muito mais um servidor público. O meu mandato será calcado sobre a minha plataforma básica de formação, que é educação. Mas eu não posso deixar a comunicação de lado. Não tenho como me afastar de saúde, segurança pública, empreendedorismo, especialmente com micro e pequenas empresas, que constitui a maior base de empregos deste país, e certamente a preparação dos jovens para o trabalho. Eu agradeço imensamente essa oportunidade. É a primeira, eu espero, de uma série de oportunidades que vocês certamente concedem aos senhores deputados e, repito, tentarei o máximo possível ser um servidor público e não uma autoridade. Princípios e valores que eu trouxe nesses quase 40 anos de comunicação no Jornal do Almoço e na TV e no rádio e no Jornal em Santa Catarina, eu pretendo mantê-lo. Um abraço carinhoso a vocês. Muito obrigado. Temos que agradecer ao deputado eleito Mário Mota pela disponibilidade e mandar o material para o Jornal do Parlamento. Com a retomada das atividades, após a crise gerada pela pandemia, a indústria catarinense reage e mostra resultados. A Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, vai implantar uma incubadora para empresas com base tecnológica em Florianópolis, no campus localizado no bairro Itacorubi. O projeto é criar um espaço de apoio para as pessoas que pretendem abrir negócios inovadores. A capital catarinense é... Tivemos um probleminha técnico na execução da reportagem, mas nós traremos a reportagem em relação à Fiesc e à economia de Santa Catarina, que cresceu quase 2% na próxima edição. Mas olha só, vamos falar de outro assunto que é diversão. Quem não gosta de se divertir? Pois é, há quem goste de dançar, conhecer novas culturas e é isso que as festas de outubro oferecem em Santa Catarina. Ontem, a Oktoberfest teve a primeira noite de festividades. Uma das cidades mais alemãs de Santa Catarina está em festa. O clima agradável durante a noite e a animação deram um tom especial ao primeiro dia da 37ª Oktoberfest. A emoção tomou conta de Blumenau, no Vale do Itajaí. Após dois anos sem evento devido à pandemia da Covid-19, a abertura oficial contou com o desfile e recebeu muitas apresentações musicais que embalaram os visitantes. Passamos por grandes desafios lá em 2020. Não imaginávamos que ia demorar tanto, mas aqui depois de quase mil dias, de três anos, dois anos de ausência, mas somando tudo, são quase mil dias, a gente vê esse público animado, feliz, vimos que cumprimos o nosso dever e ao mesmo tempo podemos propiciar essa união e essa característica que é o que a Oktoberfest oferece. O que nós vimos hoje aqui é o que representa o povo dentro da Vila Germânica, celebrando essa 37ª edição. Isso aqui se diz por tudo. Ela celebra a nossa cultura, celebra tudo aquilo que a Oktoberfest representa para nós, mas é uma festa para o turista, mas fundamentalmente para nós, blumenauenses. A retomada dos eventos, não é isso? Retomada a grande estilo, em grande estilo aqui em Santa Catarina, em Blumenau. Um evento como esse que serve como referência para o Brasil e o mundo, não é isso? Um grande evento. E pode ter certeza que estamos voltando com tudo. É um caminho de continuidade. A festa aqui está linda, uma festa em família. E pode ter certeza que esse ano teremos muito mais visitantes do que nos outros anos. Quem saiu de casa para prestigiar a primeira noite de Oktoberfest não se arrependeu. Foi uma emoção muito grande, é muito bom estar de volta, é muito bom. Cara, muito emocionante. Fazia muito tempo, vamos lá, na alegria. Valeu. Muito bom. Tudo de bom, 2022, outobre. Vamos aproveitar todos os dias. Vem com a gente, blumenau. Uh! Ah, é muito legal. Assim, eu não vi a hora de chegar o desfile. Nós fomos de Gasmar, viemos para festejar com todo mundo. Muito, muito legal mesmo. Olha, muito feliz a população de Blumenau, sempre está na rua. Muito legal, todo mundo feliz. E quem quiser vir, aproveita a Oktoberfest. E ainda falando em festas de outubro, começa hoje a 34ª edição da Marejada. Uma festa típica portuguesa que acontece em Itajaí, no litoral norte. Serão 18 dias de programação, contando com muitas apresentações culturais, música e comida típica. E hoje também começa a 35ª edição da Fena Reco, em Brusque. A famosa festa do Marreco deve seguir até o dia 16. E agora vamos de informações sobre as eleições. Foi definido o cronograma do programa eleitoral para este segundo turno, que começa nas cadeias de rádio e TV, a partir da próxima segunda-feira, dia 7 de outubro. O Jornal do Parlamento fica por aqui. Outras notícias você confere nas nossas redes sociais e também no site. Acompanhe nossa programação, tem muito mais para você. Eu volto na segunda-feira com muito mais. Até lá, um ótimo fim de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho